Um minutinho, espera aí mesmo. Obrigada, Jônica. Bom, então vamos continuar a nossa aula aí? Eu tinha perguntado qual o aluno que não tinha terminado o teste para clicar na mãozinha. Até agora ninguém clicou, tá? Para me avisar aí. Então, já está o compartilhamento aí da atividade. Vamos continuar copiando a atividade, copiando a agenda. Quem não copiou, copiando agora. E vamos para o livro, tá? Já estou indo lá para o livro junto com vocês. Fala, Nibela. Estou chegando no banheiro? Não estou pegando? Não. Eu tenho dois, não sabe? Jônica, já encheu sua garrafa? Vamos esperar os colegas voltarem do banheiro? Você viu o colega desse? Ah, não você pode esperar? Cachou a sua garrafa. Tem dois meninos no banheiro. Oi. Cadê a birra? Cadê a birra daqui? Amenta elas aí para a gente andar direito. Amenta. Acabou tudo? Ok, obrigada. Mais alguém? Acabou? Colocou o nome? Isso aqui, fazer fez. A brinca dançar, né? Na hora da aula. Esses lápis aqui, ó. Tem dois, ó. São dois lápis. A turma aqui, que não copiou ainda. Vamos embora. Quem já acabou, me entrega a prova. A gente pede, por favor. A gente pede, que botou o nome todo. Obrigada. Por que que não fez? Fazer não? Já, já, vou para o livro, hein? Não, em inglês não tem taxa, não. Em inglês é só avaliação, só prova. Amanhã só tem história, tá? Em inglês só tem uma, só. É no sino da igreja. Sino da igreja. Nunca escutou? Não. Não. É que vocês estão em silêncio e vocês conseguem escutar. Crêja, ensine. Olha, aí tem um sino só. Tá dizendo que são quatro horas. De uma e uma hora. Ah, não. Acho que é de meia e meia hora. Ah, não sei. O que você vai ter que saber tudo? Então, hoje, nós vamos começar aí com a adição de números decimais. A adição é o quê? Ponta de mais. E vocês aí, já acabaram? Já vou começar a leitura do livro, tá? Só uns minutinhos aqui. Esperamos os colegas aqui na sala terminarem. Tchau. Aplausos. Mateus. 1, 2, 1. Aplausos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Turma, eu vou parar de compartilhar o caderno Para compartilhar o livro, ok? Ok, tia A gente já vai para o livro Abrindo aí na página 127 Alguém aí que voltou do Recreio, quem está online, ainda está fazendo teste? Que eu tinha perguntado, ninguém me respondeu. Você tem alguém ainda fazendo teste? Pessoal que está em casa aí, tem alguém ainda? Pode. Não, né? Tá bom, obrigada. Fala, João Miguel. Fala, Pedro Lucas. Fala, Pedro Lucas. O que foi? Fala, Pedro Lucas. Então, estou compartilhando com vocês aí, tá? Ó, já chegou aí para vocês, página no livro que nós vamos começar hoje. Página 130. Adição de números decinados. Luísa, é... Dá aqui, se eu ver, depois... Não, tem problema. Já dá, não se pego. Tá bom, João Miguel? Pode botar? Pode botar? Tá. Faz alguém? Então, vamos lá. Posso? Sim. Aqui na sala tudo ok? Sim. Adição de números decinados. Números decinados, vocês já sabem que são números com vírgula, né? Isso. Então, vamos lá. Luana foi uma lanchonete que comprou um copo de suco e um pedaço de bolo. Aí, tá o preço das coisas, né? Os valores dos produtos lá da lanchonete, dos lanchos. O suco, o copo de 300 ml, 1,50. Tá vendo? Ó, vírgula, 1,50. 1 real e 50 centavos. O bolo, o pedaço, 1 real e 75 centavos. Salgado, a unidade, 2 reais e 25 centavos. Para determinar o total gasto nessa conta, calculamos, olha, ela não comprou o suco e o bolo? Nós calculamos 1 real e 50 centavos, mais 1 real e 75 centavos. Observe algumas maneiras de efetuar essa edição. Uma delas é utilizando os cubinhos, as barras e as placas. Lembra que nós fizemos uma aula passada? Representando, ó, primeiro o que a gente faz? Representamos as parcelas da adição, utilizando placas. Barras e cubinhos, olha. 1 real, uma placa inteira. 50 centavos, ó. É 5 de 5 barras. E de 1 real e 75, uma placa. E quantas barras? E 7 barras. 7 barras. E quantos cubinhos? 5. 5. Exatamente. Então, está aí o valor do suco e o valor do bolo. Mais o valor do bolo. Segundo, juntamos as placas, que são as unidades, que está antes da vírgula. Lembra das unidades? Eu falei para vocês, gente, quando a gente está falando dessas placas, não é inteiro, não. É unidade. Vocês lembram disso? Então, falei... Eu lembro, tia. Viu? Falei tanto isso aqui, né? Sim. Isso. Juntamos as placas, que são as unidades, as barras, que são os décimos, e os cubinhos, que são os centésimos. Em seguida, olha aí o desenho mostrando, que eu acabei de falar aí, ó. Está vendo? Em seguida, trocamos 10 barras. Está vendo, ó, 10 décimos? Está vendo aí, ó, 10 barrinhas? Sim. Foram circuladas aí no livro? Essas três barrinhas são como se fosse um blocão desse. Isso, de 100, não é isso, Bruno? É. 10 vezes 10 dá quanto? 100. 100. E uma placa dessa aí, uma unidade, não tem 100? Sim. Sim. Então, a gente... Em seguida, a gente troca 10 barras, que são 10 décimos, por uma placa, que é uma unidade. Igual o livro circulou e do vermelho para vocês. Então, ficou aí, ó. 1,50 mais 1,75, né? 1,75, que é igual a quantos reais? Vê no total aí, juntando as placas? 3... 3... 3... 3 idades... Vinte e cinco, dez. Vinte e cinco, fantásticos. É. Isso aí, muito bem. Isso aí, Bruno, isso aí. Pedro Lucas falou aqui também. Muito bem, Pedro Lucas, foi rápido, hein? Parabéns. Oi? Ah, você estudou em casa para a prova também, né? Muito bem, Pedro Lucas. Até aí, todo mundo entendeu? Então, vamos fazer agora, utilizando o algoritmo? Fazendo a continha com vírgula um debaixo do outro? O número debaixo do outro, vírgula debaixo de vírgula. É assim que se faz conta, né? Nós vamos para a página cento e... Vinte e oito. Já ia falar sete e trinta. Cento e vinte e oito. Vamos lá, cento e vinte e oito. Quem está cantando, por favor, está atrapalhando. Utilizando o algoritmo. Primeiro, o que a gente faz? Olha aí para o livro, ó. Adicionamos os centésimos. Olha lá no quadro. O C de centésimo, de azul, está vendo? Vamos adicionar. Adicionar é somar. A parte decimal, tem a parte decimal e tem a parte inteira. A parte inteira de um real aí. Os décimos cinquenta e setenta e cinco, certo? Primeiro, o que a gente vai fazer? Somar, adicionar é somar os centésimos. Zero com cinco vai dar? Cinco. Cinco. Então, por enquanto, a gente não somou ainda as unidades e as dezenas. Vamos lá para os centésimos, na verdade. Segundo. Ao lado, ó. Adicionamos os décimos. Olha o vermelho ali representando o décimo. Está vendo o D de décimo? Sim. Não subiu nada, né? Lá no centésimo não subiu nada. Foi só cinco puro. É. Cinco mais sete. Doze. Doze décimos. Mas depois esse dois vai subir, né? É. Vamos chegar na terceira etapa. Um que vai ser dez. Vale dez. Doze não é dez mais dois? Ah, sim. Um vai subir, que vale dez, né? Décimo. Terceiro. Trocamos dez décimos por uma unidade. E adicionamos as unidades. Olha lá na continha novamente. Lembra lá o umzinho que subiu? Está lá na unidade. Olha lá. Ele está pequenininho em cima do outro um, olha. Então, um mais um mais um. Três vezes vai dar três. Três unidades. Da parte inteira. Então, continuando aí. Põe aquele lado, por favor. Olha a quantinha aí. Nós somamos a primeira parcela com a segunda parcela. Primeiro o valor do quê? O suco, R$ 1,50. Mais o valor do bolo, R$ 1,75. Então, a soma foi quanto mesmo? Em real. Três unidades. R$ 3,25. Muito bem, Bruna. Três reais e vinte e cinco centavos. Aí, já estão vendo aí os termos da adição que vocês já estudaram? Parcelas. E o resultado? Soma ou total? Soma ou total. Isso. Então, quando a gente for fazer uma conta que tem vírgula, para somar, a gente tem que colocar vírgula debaixo de vírgula. Vocês repararam isso? Então, vamos ler o que o bonequinho está falando aí. Escrevemos as parcelas, uma abaixo da outra, de maneira que a vírgula fique alinhada com a outra. Em seguida, adicionamos os centésimos, os décimos, as unidades e assim por diante. Então, toda vez que eu fazer conta, vírgula debaixo de vírgula. Lembra quando vocês vão fazer a multiplicação da conta que não tem vírgula? Que eu falo para vocês que vocês têm que colocar números debaixo de números? Falei hoje para a Isabela na prova. Ela estava errando tudo para a Isabela. Bota números debaixo de números. Não falei para você, Manu? Manu, ele está dando errado a conta? E está dando errado a conta, porque ele não botou números debaixo de números. A mesma coisa vai ser na conta de números de duas simais. Se a vírgula não tiver uma debaixo da outra, a conta sai torelhada. Por isso que tem que alinhar tudo aí. Está bom? Escrever as parcelas alinhadas aí, o número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula. Continuando a leitura aí do livro. Portanto, Laura gastou, lá no lanche dela na cantina, R$ 3,25 nessa compra. Até aí tudo bem? Alguém está com dúvida? Está bom, vou continuar. Não, sim. Turma online aí, alguém quer falar alguma coisa? Então, continuando. Número 1, da página 129. Qual vai ser o total gasto por um cliente se ele comprar nessa lanchonete? Ó, letra A. Se ele comprar um salgado e um copo de suco, qual vai ser o total? Vocês vão armar a pontinha aí. Ah, Tia, quanto que é o suco, quanto que é o salgado? Vai lá, volta na página 127, vai lá na tabela, está até com desenho lá, né, dos produtos. Olha e faz a pontinha aí, lembrando que vírgula debaixo de vírgula. E para a gente adicionar aí números decimais, adicionar é somar. Tem que colocar número debaixo de número e vírgula debaixo de vírgula. Primeiro, alinhar as vírgulas. Vírgula debaixo de vírgula. Então, vamos lá. Na letra B, a mesma coisa. O salgado, um copo de suco e um pedaço de bola. São três parcelas da ponta. São três parcelas na letra B. Tem que colocar vírgula debaixo de vírgula para começar. Não pode esquecer, querido. E aí, em casa, você já coloca logo. Vai estudar? Termina, bota a líquida na mochila. Não pode esquecer. Tá bom, vai? Tá bom? Tá bom? E aí, em casa segunda. Já vou corrigir, já, já. Só vocês terminaram. Obrigado. Aí quem já acabou aí o número 1, que é a continuação da 127, podem fazer o número 1 do da 129 também. E se efetue as adições aí. Armando tudo bonitinho. Vírgula debaixo de vírgula. Eu já vou corrigir. Se eu tiver dúvida, é só chamar. Obrigada. 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 Tia, porque antes eu estava na casa do meu avô. Aí hoje eu já estou em casa. Tá bom. Então faz aí. Você está fazendo a 129? Sim, Tia. Tá bom. Depois você me mostra, vou querer ver. Copiou o caderno, Kiara? Conseguiu copiar o caderno? Hein, Kiara? Você terminou o caderno de copiar? De matemática? Sim, de hoje. Sim, Kiara. Copiou? Depois você me mostra, tá? Faz um livro aí, depois eu vou ver esse caderno aí. Então, eu vou ver o caderno aqui. E aí E aí E aí E aí E aí turma, podemos corrigir? Tá tudo pronto? Kiara fez tudo? Eu consegui fazer também, tia Bruna também já fez E Bernardo, fez Bernardo? Eu consegui fazer direitinho Que bom Tá, beleza? Tá, beleza? Tá, beleza? Ok, fala, Nandura, o que você quer? Ah, tá, beleza, fala Fuma, posso corrigir? Pode, tia Tiara, acabou, Tiara? Não, tia, eu tô fazendo ainda Porque eu tô pensando Tá em que número, tá em que número? Número 1, segundo número 1? É, tia, segundo número 1 Que letra? Tá bom Tá bom Esperar você fazer a ceia Deixe, eu vou corrigir Eu vou querer ver, hein, turma Quem já fez, hein? Daniel Rocha já fez? Eu vou fazer a ceia E aí 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 Certo Certo Ah Você vai lá Ingrid Tá Agora a segunda Olha Tá perguntando Quanto vai ser gasto? Na segunda Vai ser gasto 5 reais E 5 reais 5 reais 5 reais Então nós temos a resposta da letra A e a resposta da letra B Ok? Conferem aí que já vamos para a próxima Fala, minha querida Oi, tia Qualquer coisa que eu saia e ia entrar no celular da minha mãe É porque o meu celular te caiu, tá bom? Tá bom, Tiara Sem problema Então, ó Já estou indo para a próxima, tá? Tá, tia Podia Vocês colocaram a resposta aí? Sim Agora o próximo aí, ó Atividades Número 1 Já não é problema Então não precisa botar a R de resposta A resposta vai ser em cima nessa linha menorzinha Posso apagar o quadro? Sim Quem está copando? Pode, tia Avisa aí se pode sim ou não Pode, tia Pode, tia Pode Ninguém falou não Estou apagando Estou apagando, Pedro? Aí Pode Então vamos lá Efetue as adições Temos aí, ó 2,53 Como é que a gente vai ler aí? 2,53 2,53 Mais 3,54 Mais 3,54 3,54 3,54 7,54 5,54 7,54 6,54 Vamos esperar Para o molalho Devagar 3,54 5,54 5,54 5,54 Aí não tem lá em cima assim, olha Fora do quadro? Tem ali a soma E o igual Com dois Com um tracinho Aí tem que botar o número aí Isso O negócio que deu Exatamente O resultado Embaixo nós temos a letra B 5,62 4,17 Mais, né? Então vamos lá Vocês já fizeram Eu só estou conferindo 7 com mais 2 9 6 com mais 1 7 5 com mais 4 5 Iba, com o molalho Tem que responder Confere aí Acertar? Sim 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 Sim, eu acertei Muito bem Eu também Vamos a letra C Vamos somar aí 3 com mais 1 4 8 com 7 Não, 8 com 7 8 mais 7 5 5 5 com mais 1 6 Com mais 3 9 9,54 9,54 9,54 Certeza Não esqueçam de colocar lá na linhazinha o igual lá nas costas Ó, são 3 parcelas na letra D, hein? 2,94 2,94 Mais 3,37 Mais 1,02 Certo? 5,4 4 com mais 7 4 com mais 7 Com mais 2 3 2 Subiu 1 9 com mais 1 10 1 mais 3 3 2 com mais 1 3,3 3 com mais 1 3 com mais 1 7 7,33 Certo? Conferindo aí A página 129 Vamos para 130 Tia, licença Por favor Oi? Licença, por favor Sim, por favor Desculpa, obrigada A borracha sumiu Procura isso Quem já acabou a 129 Pode ir para 130 Completar a sequência Somando Tá bom, Tia Utilize esse retângulo Que tem aí Esse espaço Para fazer os cálculos Se precisar E tem criança Que soma mentalmente E na número 3 Vocês vão observar A sequência Tá? Com as moedas Aí, ó Os valores E vão completar E desenhar As moedas Nos dois últimos Que faltam, né? Vocês vão descobrir Qual o número Que altera A sequência Aí das moedas Oi? Fala É fácil Posso passar Para a página seguinte? Posso apagar o quadro? Sim Eu já tinha pedido Para vocês fazerem Só estou conferindo Posso apagar o quadro, turma? Quem está em casa Aí não respondeu Pode, Tia Ninguém falou que não Então vou corrigir Não, vou deixar mais um pouquinho Porque vou dar um tempinho Para vocês fazerem Que tem criança escrevendo Está vendo? É, mas você já fez Mas tem criança que não Já acabou, Tiara? Tiara já fez A 130? Ô, Tia Você pode me explicar A número 2? Tiara, uma sequência Você está vendo aí? Mais 1,23 Ó 0,53 Mais 1,23 Aí já está pronto Você viu que já está pronto? A resposta Vai dar 1,76 Mais 1,23 Você está com o livro? Está olhando para o livro? Sim, Tia Sim Aí no último quadrinho azul Você está vendo? 2,99 Você vai aí nesse quadro Que está embaixo no seu livro Coloca 2,99 Não é isso? É o último aí? Mais 1,23 Vê quanto que dá E bota no próximo quadradinho azul A resposta Aí a resposta que você botar nesse quadradinho aí Mais 1,23 Então vamos lá Turma, 9 mais 3 Presta atenção aqui, Tiara 9 mais 3 1 12 2 1 Presta atenção aqui, Tiara Está dentro daquele retângulo 9 mais 1 10 Com mais 2 12 Normalmente Subiu 1 2 com mais 1 3 com mais 1 4 vírgula de barra de vírgula Então O primeiro quadradinho aí do livro Vai ser 4,22 Viu, Tiara? Eu vou pegar esse número que deu E vou somar com 1,23 de novo Isso aí Viu? Você aprendeu? Se não perguntar Não vou saber que você está com dúvida Tá, Tia Já estou somando aqui Tá Vou ter a resposta ali do primeiro A gente já vai descobrir o segundo Tá bom, Ana? Tá bom, Ana, Tia Faz tudo A casa não toda Ó, Tia Agora Vou pegar o número que deu Agora Nesse segundo E vou somar com 1,23 de novo Isso Então vamos lá, turma O segundo deu quanto? 4 5,45 Isso 5,45 5,45 5,45 Vai lá, então Faz aí 5,45 Mais 1 e 23 Se não der tempo A gente termina quinta-feira A próxima aula de matemática Então vamos lá 5,45 Mais 1 e 23 Dá quanto? 6,6 Pode ir, João Rito Hein, turma? Ai, não respondeu, hein? 6,6 6,68 Vamos lá Pra vocês terminarem a última 6,68 Mais 1,23 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 7,68 7,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 9,68 Esse valor aqui Mais o que está ali Foi de quanto em quanto? Você descobre para fazer o desenho Então vamos continuar O último deu quanto, turma? 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 5 centavos 5 centavos Certo? Aí de 5 centavos Passou para 20 De 20 centavos Passou para quanto? 35 De 35 De 35 Passou para 50 centavos Vocês podem ir respondendo Vocês vão lá Nem a turma que está respondendo Agora deixa eu perguntar para vocês Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Vamos colocar os valores aí dentro do retâmbulo De 50 Foi de quanto em quanto? Aumentou de quanto em quanto essa sequência? De 5 Quantos centavos a mais? Quantos centavos a mais? 15 De 15 centavos É 15 centavos a mais sempre Então De 15 De 15 De 15 De 20 centavos Então foram 15 centavos a mais Agora De 50 Mais 15 centavos Vai ser quanto? 40 Vai ser quantos centavos, turma? Hã? 65 Centavos Então vocês vão desenhar as moedas De acordo que fiquem com 65 centavos Tá bom? Ingrid, espera só um pouquinho Terminar só isso aqui Você fala que só um Não, eu não Vou desenhar a moeda não Vocês Não, claro que eu não vou desenhar a moeda Oi? Não, possível é possível Mas vocês vão querer que eu desenhe, né? A gente tá querendo aqui Não é necessidade A gente termina amanhã, galera Tá bom, tia Não, eu tô falando é eles aqui Que eles Ah, Tati Chamaram ele pra ir embora Aí João Gabriel tá reclamando Eu falei João Gabriel Ah, Tati É que ele queria continuar na aula É que ele queria continuar na aula Chamaram ele pra ir embora Aí ele tá reclamando Ele e Ingrid Então, 65 centavos Mais 15 Deu quanto? Tchau, meu amor Entraga-se mesmo E botar a coisa aqui Ah, tá Escolha aqui Não Bem, turma A última vai ficar quanto? 65 mais 15 65 centavos Quanto? 80 centavos Tá, meu amor É Tá, bota aí Isso aí Vocês podem desenhar Tchau, Manu Ó, você Tá, bota aí Você faltou ontem Ô, turma Turma online aí Vocês vão desenhar as moedinhas aí No primeiro vocês vão desenhar O primeiro que tá em branco 65 centavos No último 80 centavos A regra Qual é a regra dessa sequência? Sequência de 15 e 15 centavos, né? De 15 e 15 centavos Isso, a partir Da segunda, né? A gente vai contando Adicionando de 15 e 15 centavos Ok? Então, ó Conseguimos terminar tudo Tá bom, turma? Outros terminaram aí? Sim Sim Então tá bom Sim, tia Então nós vamos encerrar a nossa aula aqui, tá bom? Fica com Deus aí Tá bom Tchau, tia Tchau, tia Até amanhã Tchau, tia